Você sabia? Português é a língua oficial em nove países. São eles Angola, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Portugal e Brasil. Português é a nona língua mais falada no mundo. Mais de 250 milhões de pessoas falam esse idioma. 10 de junho é o dia da língua portuguesa. Agora você sabe!